A atualização de hoje saiu bem tarde, mas tivemos muitas novidades, bem mais do que foi apresentado na nossa atualização, inclusive uma surpresa, né? Informações não batendo lá nas notas de atualização com o que a gente tá vendo hoje. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Next Anxia Awakening, bora conferir o que chegou nessa atualização. Lembrando que depois desse vídeo eu devo abrir uma live pra jogar um pouquinho aí com a novidade, CR do Thanatos foi lançado, tá? Hoje teve 4 horas de atraso da atualização, ficou até 11 da manhã, pelo menos no grupo do Zap a maioria dos jogadores começaram a entrar depois das 11 horas da manhã. E por que demora essas atualizações? Porque eles acrescentaram o CR do Thanatos, que inclusive entrou lá no chinês, e também a Serafina. E possivelmente deveria ter alguns bugs aí dos personagens, eu não recebi ainda relatório de ninguém, até mesmo o servidor abriu tem 5 minutos que eu estou gravando esse vídeo, né? Só fui conferir aí o que eu achava na atualização pra comentar com vocês. Então eu ainda não sei o que tem de bug. Qualquer coisa eu faço, um novo vídeo, né? O vídeo da noite, falando sobre os bugs aí que a galera for me passando também. Se for algum bug assim, ah, não tá funcionando tal coisas e tal, né? E se for umas coisas que causam mais impacto, eu posso passar pra vocês. Se não, vai ser aí talvez a análise do Thanatos, a análise da Serafina, né? E PT-BR aí pra vocês também, os meus próximos vídeos aqui do canal. Beleza? Porque eu vou fazer a live jogando um pouquinho com vocês e depois eu vou fazer um vídeo aí em off pra trazer a minha primeira, a prévia, né? Do que eu achei aí dos dois agora, jogando com todos os personagens do global e tal. Então falando aí do Banner, temos aí a exclamação de Atenen e Araashic. Ah sim, seu personagem é bom, como eu já disse, mas temos a Serafina que deve ser o próximo Banner que tá antes do Gato da Fortuna. Então tem toda essa logística da Serafina, então, né? Se você tiver muitas gemas mesmo pra não flopar o seu gato ainda, pegar a Serafina que eu acho que vale muito a pena. Então o Araashic eu acho que é o que mais vale a pena por ele ser mais exclusivo, né? Mas eu esquiparia fácil. Mas com mais informações sobre esses dois personagens, tem vários vídeos deles aí no canal. Só pra pesquisar no gameplay Exclamação de Atena ou no gameplay Chakarashic, que tem muito conteúdo, tá? Teremos aí a revelação de visual, também aí uma skin repetida da Marechá Pandora. Temos aí também o compartilhamento de milhões, que é o evento P2 que eu citei ontem pra vocês. E a aprovação de caçada, o retorno, depois de umas duas, três semanas aí sem a aprovação da caçada. Serafina entra para os duelos sagrados. E teremos aqui o espaço dimensional, que é o PvP Melee. Porém, não dá pra saber se vai ser PvE ou PvP. Esse banner do PvP Melee é um banner que eu nunca vi. Não representa o banner que você começa com mais um de energia, que é um Kiki, como as bolas usando a sua psicocinese, mostra as bolotinhas de energia azul lá com ele. E nem o do boss da dimensão, que mostra o boss da dimensão. Também, não é a primeira vez que eles lançam um banner do PvP Melee, mas chega lá no sábado, tem um banner de sempre. Tá certo? Então, uma ou outra. Vai ser um dos dois PvP Melee que eu disse pra vocês ontem, né? O que começa com mais um de energia, que é PvP, ou é o boss, que é PvE, né? Só é causar dano no boss, bem easy. Ou pode ser um novo PvP Melee mesmo. A galera mandou os arquivos de imagens aí pra gente, mas não tinha o banner, né? Não chegou pra mim o banner do PvP Melee pra eu passar pra vocês. Ó, esse é o PvP Melee aqui. Então, no sábado, eu posso trazer vídeo pra vocês, mas tem uns dois vídeos do PvP Melee, eu vou deixar nos cards também, caso vocês tenham interesse em conhecer esses dois da dimensão. Tá certo? Então, beleza. Fechou aqui. Então, uma novidade, né? Que eles falaram que seria somente no dia 1º de Fevereiro. Não. Já está aqui o Thanatos. Assim. Né? O Ongseus ainda não entrou. Né? Temos isso daqui também. Outro detalhe do mercado aqui, ó. Temos aqui a caixa da Pandora, né? Pra vocês pegarem aí alguns recursos, talvez mais baratos. Pay to Win. Mas, se pensar aqui, ó. Eles lançaram o CR do Thanatos, mas eles não colocaram as armaduras do Thanatos, né? Eu dei... Vou... Estou procurando aqui novamente, se eu esqueci de clicar em alguma coisa. Então, meio que vai ficar mais para teste mesmo, pra gente conhecer um pouquinho do potencial do Thanatos, tá? Deixa eu ver o que é isso aqui, ó. É do Hypnos. Não pensei que poderia ser o Thanatos. Então, tem alguma coisa a mais pra ver o potencial do Thanatos. Então, você vai aqui, arena. Chega aqui. Tem muito tempo que eu não faço. Eu não cheguei a testar o CR do Thanatos, que ele não estava ali. Deixa eu só testar o CR do Thanatos pra ver se é bait mesmo isso, mas... Enfim... Eu não cheguei a jogar no chinês, porque no chinês a galera tinha falado da lançada global, né? Eu fiquei esperando no global. Agora, deixa eu testar aqui pra ver se o CR do Thanatos tá funcionando ou é não sei o que. O texto, eles não alteraram o texto, mas a gente sabe que vai ser o CR do Thanatos mesmo, caso ele consiga ativar dois olhos. Se ele não ativa dois olhos, não tem CR do Thanatos. Vamos lá, esperar a segunda rodada aqui dele e eu tentarei marcar um outro inimigo. É, não tem CR do Thanatos. Então, é um bait, né? Ainda não foi ativado ali, só colocaram lá por algum erro, tá? O CR do Thanatos lá no... No... Como é que se diz? No cótice, né? De armadura. Mas ainda não está com o CR do Thanatos, né? Poderia aí a gente brincar, mas talvez eles vão lançar realmente dia primeiro, tá certo? Então, é bait mesmo do CR do Thanatos, porque se não colocou dois olhos, não está com o CR. Fechou? A Serafina, então, tá aí pra testar. Tem vários vídeos da Serafina aqui no canal também. Dá uma colada aí se você tem alguma dúvida sobre ela também. Eu vou fazer a live jogando com a Serafina e jogando... Vou conferir se o CR do Thanatos tá lá no servidor chinês. Se o CR do Thanatos estiver no servidor chinês, marcando os dois olhos, Eu devo fazer a live de meio-dia a uma, aproximadamente. Já postei esse vídeo, vou já abrir a live e jogar mais ou menos uma hora em live com vocês. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver, dá uma colada lá no meu canal de lives, link na descrição, que vai estar lá a live salva e depois eu vou trazer aqui no gameplay, talvez ainda hoje à noite ou amanhã, um resumão do que eu achei do CR do Thanatos testando nos duelos sagrados. Mas se vocês quiserem ver várias gameplays e as reações ao vivo, cola lá que vai ter um vídeo longo de duelos sagrados no Nemlaves, ok? Então, passada aqui essa primeira parte, essa desinformação ali do Thanatos, temos a inspecção do santuário. Vou deixar nos cargos também. Se você nunca viu ou não tem, não manja aí como pegar esse evento, coletar os melhores recursos, já tem o tutorial. Vou deixar nos cargos o vídeo tutorial aí pra vocês também. Só deixa eu só conferir aqui se teve alterações nas recompensas, né? Aqui, se eu não me engano, é só criança. Ó, tem aqui uns personagens interessantes, caso você não tenha, pegar eles, né? O Ikid Fennig, o Valentine, o Golem, o Flegias, pra fechar o Codis mesmo, né? Então, acho que a prioridade aqui é você pegar as crianças que você não tem e os personagens classe A que você não tem. O B aqui também, temos aqui. Dá pra pegar eles aí, sei lá, até 15, 16 horas, talvez dá pra você... Não, acho que até umas 7, 8 da noite dá pra você já pegar o suficiente pra coletar aqui o classe A, tá? Mas, normalmente, as melhores opções aqui são diamante, freg azul, flores e por aí vai. Eu falo mais sobre as melhores opções no meu vídeo de guia aqui do Expecção Santuária. Acredito que vai ter muitos bugs ainda, tá? Nessa atualização. Normalmente, quando eles demoram demais pra atualizar, é porque tinha tanto bug e eles liberam o servidor só pra deixar o jogo minimamente jogável, mas, a maioria das vezes, ainda sobram alguns bugs. E aí, se tiver alguns relatos pra mim, eu posso trazer algum vídeo pra vocês hoje ou amanhã aí. Então, vocês estão ligados, são dois vídeos diários aqui. Então, é um de manhã e um à noite aí pra vocês. Flores, porque, né? A gente vive de flores no Skin Flip. Não é Skin Flip, é Buque Flip. Tinha que mudar o nome desse evento aqui. Ah, é Bíblia da Equação, né? Não, é só a temática do nome, mas é Skin Flip. Vamos lá, aprovação da caçada, o retorno. Compartilhamento de gemas, que eu falei pra vocês, que é peitoinha aqui, né? Pra galera, fazendo ações e tal. Recrutamento de camaradas. Inclusive, eu vou deixar o canal, ó, o contato do Leman, tá? Aí na descrição dos vídeos. Se eu lembrar, no comentário fixado, mas se eu esquecer, vai estar na descrição do vídeo também. O Leman, ele trabalha com aquele serviço de manutenção de contas. A galera paga ele e ele faz o serviço de diárias, faz mangá, faz PVE, faz ajuste de cósmica. Tem vários serviços lá e um deles é também, ele já criou algumas contas para esse evento de recrutamento de camaradas. Então, dependendo se você é peitoinha, não tem conta camarada e, ah, eu vou comprar um livro, por exemplo. Talvez, dependendo do que o Leman cobr... É o Leman? Esqueci agora, Leman ou Leman? Acho que é Leman. O Leman cobrar de você vai ser muito mais barato do que você comprar um livro no jogo, saca? Então, dá uma colada lá. As contas que ele tem é... Como fala? Limitadas, né? Ele não tem tanta conta assim, nem tempo para ficar com tantas contas assim para desembolar. Então, entra em contato com ele, vê se ele tem alguma conta disponível, porque é muito recurso. Aqui você ganha dois fragmentos diários, mas as melhores é esse baú aqui também, né? Que dá 10 geminhas, mais 10 fragmentos, um murmúrio dos deuses. Então, a recompensa desse evento é muito boa. Então, se você é P2M, vale a pena você contratar aí algum serviço, né? De quem faz isso, de doar, vender, né? Temporariamente as contas camaradas. Ele faz o serviço lá para você de completar as missões para você ganhar as recompensas. Aí o Leno é o que eu indico. Ele sempre está lá no grupo do Zap do canal também, tá certo? Então, aqui para quem tem conta camarada, quiser dar aquela moral para o Ney, né? Que eu não tenho conta camarada, porque a minha conta é secundária, eu logro com ela todos os dias, praticamente. Eu vou deixar aí também no comentário fixado, junto com o contato do Leno, a minha cifra, tá? Se vocês quiserem dar aquela moral para me ajudar a receber essas recompensas também, e se não, né? Eu fico sem e vida segue também, tá certo? Mas agradeço que puder me dar mais algumas recompensas aí também. Evento não anunciado de ontem, o Matrioska, que é um evento bem da hora. São algumas missões extras que a gente vai coletando diariamente e também ganha essas recompensas adicionais aqui. E, além disso, a gente ganha mais recompensas por cada boneco que a gente abre. Lembrando que esses bonecos, eles vão mudando, vão aparecer os gold também, as recompensas vão alterando, vão melhorando. Então, é um evento muito da hora, você só precisa fazer aqui essas missões. Cada missão conta como um ponto que vai no total com 22 pontos e já completa os baús diários, ó, semanais, e os bonecos diários, você vê as recompensas aqui, beleza? Então, aqui é o evento P2W, interessante, principalmente para quem está precisando aí de Upskill, Desclamação de Atena. Fica mais barato, né? O Upskill aqui, mas ainda eu acho que o recrutamento de camarada é mais interessante. Temos também aqui o... né? A toca de poeira aqui, né? Da Uricalco comum para Divino, então, fica mais OP. E, tirando isso, não temos mais nada que chama a atenção de novidade aqui também. Para quem for dar tiro na Serafina, que a Serafina deve ser o próximo banner da semana que vem, recomendo vocês trocarem no domingo, né? Lembrando que eu não estou garantindo que a Serafina será o próximo banner, mas todas as vezes que lançaram nos Duertos Sagrados, o personagem foi o próximo banner. Então, se... né? A gente te dá o bait de trocar o banner semana que vem, que eu adoraria, né? Por causa do Gato da Fortuna para muitos jogadores aí também. Vai ser... Vai ter que gastar esses 40 gemas aí, infelizmente. Mas, se for realmente a Serafina, ganharemos mais 5 gemas aí no banner dela. Já está valendo o banner da Exclamação de Atena. Inclusive, né? Estou gravando depois das 11 da manhã, então, já está valendo. Missões Estras e acabou. Então, tivemos muitos eventos, né? No... Nessa semana. Ontem até falei que a semana estava bem fraca, o que animaria aí, mas a semana seria a Serafina. Mas tivemos aí também muitos eventos extras também. Isso aí é muito bom para a gente. E aqui vai... A Loja Estrela também vai atualizar. Meio dia, então é quase certo que você... Caso esteja vendo esse vídeo, já deve ter passado aí de meio dia. Então, cola lá na Loja Estrela. Só vou confirmar aqui mesmo se... Vai atualizar a Loja Estrela. É, dia... Não, a Loja Estrela não vai atualizar. Então, mentira. Deixa aí o bait. É, dia 25. Na semana que vem que vai atualizar a Loja Estrela ainda. É, então... A Loja Estrela não vai atualizar meio dia não. Então, a gente considera esta informação. Então, é... O que a galera estava hypado, falando que teríamos aí o CR do Taratos. Apenas colocaram a imagem dele aqui. Mas se realmente foi lançado lá no servidor chinês, que eu não cheguei a testar, porque eu queria testar ele em PT-BR, eu vou postar aí as minhas impressões ainda hoje. Ou, se tiver muitos bugs, né? Por causa dessa atualização, eu vou soltar o vídeo como prioridade dos bugs. E depois, o do CR do Taratos, que já vou produzir já o conteúdo, parte dele em live. Beleza? Então, é isso. Eu acho que eu não esqueci nada. Se eu tiver esquecido alguma coisa, deixe aí nos comentários. Deixa eu ver só se atualizaram aqui a vontade estelar, que ficou de atualizar. Não atualizaram a vontade estelar também. Então, fechou, né? É somente isso mesmo. Então, não está faltando nada. Se eu tiver esquecido, deixe aí nos comentários. E se você viu algum bug, deixe aí nos comentários também. Nos vemos no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri